Eu estou muito, muito orgulhoso de nosso... Está a ver o fogo, o fogo de artifício, é... Então... Epá! Playtime! There you go! Pum! Então... Estava muito a vestir daí de sempre, tá? Playground time! Epa! Tch, tch! Pum! Pum! Pum... Ups! É o que estarei brincar, é? Agora! Ops... Mãe! Mãe!